Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai fazer essa agolinha feita de lã. Você pode usar a lã que você tiver na sua casa, tá bom? A minha lã, ela é bem fininha, ela é da marca Cisne, ela é fina, tá? Então, eu vou usar ela dupla. E eu vou começar com uma laçadinha inicial, dessa forma aí, olha. Ah, eu esqueci de falar, vai ser crochê sem agulha, tá bom? Fiz a laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer, pessoal, um cordão de correntinhas, olha só, correntinha normal, a diferença aqui vai ser com o dedo, tá bom? Esse cordão de correntinhas tem que ser um pouquinho maior que a circunferência do seu pescoço, tá? Tem que ser maior que a circunferência, tá bom? Não pode ser apertadinho, senão você vai ver que ele vai ficar apertado. Aí, você vai ter que desmanchar e fazer de novo. A minha, eu coloquei 25 correntinhas, tá bom? Aí, olha, eu vou deixá-la bem certinha. Eu vou lá na minha primeira correntinha agora, vou colocar o meu dedo lá dentro, vou dar uma laçada e vou fechar esse cordãozinho de correntinhas aí, formando um círculo, olha. Sempre fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou subir, gente, duas correntinhas, olha só. Uma, duas. Essas duas correntinhas é um ponto baixo. Agora, eu vou na próxima correntinha do pontinho de lado e eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, em cada correntinha da carreira de base. Eu vou na correntinha do lado e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso até eu dar a volta inteirinha no meu círculo de correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer e eu já volto aqui com ele pronto. Bom, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, olha só. Eu vou fazer minhas últimas correntinhas aqui junto com vocês. Correntinhas, não, desculpa. Pontos baixos. Junto com vocês. E a gente vai encerrar essa carreira com ponto baixíssimo. A gente sempre encerra uma carreira com ponto baixíssimo, tá bom? Então, cheguei no meu último ponto, vou encerrar essa carreira com ponto baixíssimo. Olha só. Eu vou colocar meu dedo na primeira, na segunda correntinha, bem dentro da correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, é o seguinte. Coloca o seu trabalhinho em cima da sua bancada e você vai dividir esse círculo aí ao meio, deixando a parte do pescoço, a parte da frente do pescoço, um pouquinho maior que a parte de trás. Olha só. Então, eu vou repartir no meio esse círculo. Eu vou colocar uma linha colorida de um lado e outra linha do outro lado, olha só. Repara que a parte de baixo, que vai ser a parte do pescoço, a parte da frente da minha gola, ela tá levemente maior, tá bom? Bom, agora a gente vai dar sequência no nosso trabalho. Bom, de um fiozinho colorido até o outro fiozinho, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar na minha linha colorida. Ora, cheguei na minha linha colorida. Bom, a gente faria duas correntinhas pra iniciar a nossa carreira de pontos baixos. Mas eu não vou fazer essas duas correntinhas, eu já vou pro próximo pontinho e já vou iniciar com ponto baixo. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos em cada pontinho da carreira de base. Olha, dois pontos baixos e junto com ele, mais um, tá? Então, são dois pontos baixos em cada pontinho da carreira de base. Até chegar no meu fiozinho vermelho de novo, gente. Olha, eu tô chegando no meu fiozinho vermelho. Faço um pontinho e junto com ele eu faço outro pontinho. Faço um pontinho, junto com ele outro ponto. Cheguei no meu fiozinho, agora eu vou prosseguir a minha carreira com ponto baixíssimo até chegar lá no meu arremate. Então, vamos lá. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo até chegar no meu arremate. Sempre a parte de trás, que é a parte que vai ficar na nuca, ela vai ser com ponto baixíssimo, tá bom? E a parte da frente a gente vai fazer em ponto baixo. Olha só, cheguei no meu arremate. Olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar na onde eu iniciei o meu ponto baixíssimo. Coloco o meu dedo. Faço um ponto baixíssimo. E eu vou até o meu fiozinho vermelho de novo. E é basicamente isso, gente. Na parte de trás, serão pontos baixíssimos, que é esse ponto que a gente tá fazendo agora. Na parte da frente, vai ser ponto baixo. Só que é o seguinte, na carreira anterior, eu fiz aumentos, né? Nessa carreira, eu não faço aumento. Bom, gente, então assim, na parte de trás vai ser pontos baixíssimos, tá? Na parte da frente, vai ser ponto baixo. Agora, é o seguinte, eu vou iniciar a minha carreira com ponto baixo, só que nessa carreira vai ser sem aumentos. Vai ser um ponto em cima de cada ponto da carreira de base. Na próxima carreira, vai ser dois pontos no mesmo pontinho da carreira de base. Porém, atrás, a gente sempre vai manter desse jeito. Ponto baixíssimo e na frente, ponto baixo, uma carreira com aumento e a outra sem aumento, tá bom? E assim, o nosso trabalho vai crescendo. Olha só, tô finalizando a parte que eu tô fazendo, que é um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira de base. Sem aumentos, tá bom? A próxima carreira, a gente vai fazer pontos baixos com aumento, mas a parte de trás continua com ponto baixíssimo normal, ponto sobre ponto, tá bom? E você vai fazer isso, gente, até você quiser, até o tanto que você quiser, tá? Eu fiz pequenininha porque era só uma golinha mesmo, um golinha, dá pra usar com colar. É mais pra fazer um charme mesmo, usar um brinquinho e tal. E eu achei que ficou bem legal. Olha só, gente, nessa imagem aí, você já pode perceber que ele tá ficando maiorzinho na parte da frente. E a parte de trás se mantém menorzinha, mais fininha, né? Justamente porque vai ficar na nuca, né? E a parte da frente vai ficar mais pesadinha, maiorzinha, vai dar um charme na sua peça. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Vou arrematar e vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Bom, eu tô finalizando, então, a minha peça, tá bom? Bom, essa é a hora que eu faço ponto baixo sem aumento. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo, né? A parte da frente do meu trabalho. E eu vou encerrar o meu trabalhinho agora junto com vocês. Olha só. Pra encerrar, gente, eu vou encerrar bem aonde começa. Não tem o lugar certo pra você encerrar, né? Porque a gente tá fazendo mais um crochê circular. Eu não sei se vocês perceberam, a gente tá fazendo um crochê circular. Então, eu cortei o meu fio. Agora, pra arrematar, eu vou... Aí, eu tenho duas pontas. Eu vou colocar uma das pontas dentro do meu fio, olha só. Aí, eu puxo, dou um nozinho. Olha só. E agora, eu vou dar um nozinho bem firmezinho. E eu já posso cortar o meu fio que ele não vai soltar, tá? E tá pronta a nossa golinha charmosa. O importante dessa golinha é você escolher um tom de linha que seja bem legal, entendeu? Colorido. Pra dar um up no seu visual, sabe? É mais uma peça, um acessório do que uma gola, do que uma peça pra inverno, tá bom? E olha só que bonitinho que ela fica, gente. Essa daí é a parte da frente, né? Onde a gente iniciou. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a linha dentro do ponto, olha. Aí, eu pego, dou um nozinho. E prontinho. A nossa golinha tá pronta, finalizada. É só cortar o fio e usar. Eu coloquei ela com um brinquinho azul, ficou um charme. Todo mundo gostou. E eu vou mostrar pra vocês, então, como que ela ficou no corpo na íntegra agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like pra mim. Se inscreve aqui no canal. E olha que charme que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Dá um close no brinquinho azul que eu tô usando junto. Um beijo, gente. Tchau. E até a próxima. Obrigadão, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.